É, Cody, sempre é bom de se ouvir, porque ele consegue fazer aquilo que o Bolsonaro não consegue e nem nunca vai conseguir, que é tocar a pessoa que está do outro lado vendo o Lula falando. Quando o Lula conta relatos da infância dele, da vida sofrida que ele teve, as pessoas se conectam com o Lula porque sabem que ele não está inventando uma história como fez, por exemplo, o filho do Bolsonaro, dizendo que trabalhou em uma lanchonete nos Estados Unidos, fritando hambúrguer, quando a lanchonete nem hambúrguer vende. Então, as pessoas se conectam com o presidente Lula. Eu acho que essa questão da emoção dele ali, quando ele chorou mais uma vez e quando ele trouxe ali o relato de que quem passou pelo que ele passou, chegar onde ele chegou agora. Porque a gente precisa lembrar que o Lula, ele teve duas vezes a mesma história. O Lula foi preso durante a ditadura militar também, por conta de alguns desentendimentos políticos, vamos chamar assim, por causa de algumas divergências políticas. Depois acabou sendo roubado em 89 pela Globo no debate com o Collor, e a palavra é essa mesmo, é roubado. Ele aceitou de forma até inocente na época. O Lula aceitou participar de um debate gravado na Globo, e a Globo editou o debate de modo que deu a entender que o Collor se saiu muito melhor no debate. Depois teve todas as narrativas que a gente viu durante a década de 90, contra o Lula, o PT, a esquerda, e o tal monstro comunista, que eles tanto falavam que chegava. Desde 1937 que eu estou esperando essa bênção chegar no Brasil, e não chegou ainda, né? Desde 1937 que a gente está aí vendo essa ameaça chegar, 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 e não chegou. Vai fazer agora o centenário da ameaça comunista no Brasil, e essa ameaça não chega realmente. Então, acho que eu destacaria essa fala, Conde, do Lula enaltecendo ali, a questão do diploma dele de novo. Ele simboliza muita gente que não conseguiu o sucesso através dos estudos ou da academia, porque não tiveram oportunidade, mas que ascenderam por outros caminhos, como é o caso dele da luta social, da militância. E a fala dele de que a gente nunca deve baixar a cabeça, né? Porque, é como ele disse, passar pelo que ele passou, que não foi fácil. Chegar aí hoje de novo é algo extremamente importante. E do ministro Alexandre de Moraes, eu preciso chamar a atenção para dois pontos aqui. Primeiro, ele é presidente do TSE, então essas chamadas que ele dá aí, às vezes, fazem parte do cargo que ele ocupa, para ele deixar bem claro que o TSE está de olho nos crimes que estão sendo cometidos contra a democracia brasileira. E o segundo ponto, que para mim foi o principal da fala dele, sobre ele dizer que quem está cometendo alguns crimes contra a democracia brasileira estão sendo observados e em breve serão punidos, para mim o recado foi claro para o que o Bolsonaro fez, em específico essa semana, no dia da eliminação do Brasil, quando ele reuniu ali apoiadores e cometeu mais uma vez o crime. Dentro do direito, Conde, e o professor Fernando Horta deve acompanhar um pouco, a gente que é da história normalmente se conecta muito com o direito. Existe uma coisa que a gente utiliza no direito chamada arrependimento eficaz. É quando você começa os atos preparatórios, começa a conduta de uma ação criminosa, mas depois de executá-la você volta atrás, ao passo de reduzir o dano causado à pessoa. Vou dar um exemplo bem tosco aqui. Digamos que eu tivesse disparado um tiro no presidente Bolsonaro, uma ideia bem de suposição aqui, ninguém deve fazer isso, e aí o tiro pegou de raspão nele, eu estou no meio da rua, disparei um tiro nele, o tiro pegou de raspão, eu me arrependi, e aí eu mesmo ligo para o SAMU, ligo para a polícia, e presto socorro ao presidente Bolsonaro. Ele vai para o hospital, faz curativo, não tem nenhum dano grave. Isso não vai isentar o meu crime. Mas quando chegar no julgamento, isso pode ser um fator positivo para reduzir a possível pena que eu venha a ter. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro, que eu acho que é isso que ele não entendeu ainda? Os bastidores da política em Brasília têm tentado convencer ele a passar a faixa para o Lula. Isso mostraria a boa vontade dele e daria a entender que ele nunca foi contra o Estado Democrático de Direito e que nunca atentou com a democracia, que é quase que uma fábula. A gente sabe que, na verdade, isso é uma grande mentira, mas ele poderia passar essa falsa impressão para a justiça, porque a partir do dia 1º de janeiro, ele vai ser investigado pelas primeiras instâncias em alguns processos e em outros que envolvem parlamentares e políticos com prerrogativa especial de foro vão continuar nas instâncias superiores. Só que o que ele faz no dia do Jogo do Brasil? Ele vai, chama os apoiadores e insinua de novo que acontecerá um golpe ou algo do tipo. E, para finalizar a minha fala, Conde, tem muita gente dizendo aí, inclusive professores de Direito, eu sou um mero aluno de Direito, mas eu sou muito curioso, eu converso com muita gente do meio, eu sou historiador, sou especializado em Ciência Política e, como eu amo estudar, fui fazer Direito. E eu estou ouvindo um monte de gente falando aí que o Bolsonaro não será preso porque ele não tem nenhuma condenação contra ele. Só que eles esquecem de citar a possibilidade da prisão preventiva que acontece nos casos que o investigado, se se mantiver solto, pode atrapalhar o andamento da investigação, pode destruir provas, pode, por exemplo, coagir testemunhas ou pode tentar tirar o passaporte de uma outra nacionalidade para tentar fugir do Brasil. Tudo isso pode ser um agravante com o pedido de prisão preventiva. A gente precisa lembrar o caso do Eduardo Cunha, Conde. O Eduardo Cunha foi preso sem a condenação ainda esgotasse. Ele teve a prisão preventiva decretada. O Gabriel Monteiro, por exemplo, neste momento está preso sob a condição de prisão preventiva. Então, esse desespero, essa depressão, essa tristeza e que eu queria deixar claro aqui para mim que eu estou pouco me importando com o Bolsonaro. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, posso fazer nada por ele, não tenho nenhuma empatia por esse genocida, como eu também não teria pelo Hitler, não teria pelo Mussolini, não vou ter pelo Bolsonaro. E pode contar os dias que nos primeiros meses de 2023 ou ele vai fugir do Brasil ou ele vai fazer companhia ao Gabriel Monteiro lá em Bangu. o Brasil ou ele vai fazer companhia ou ele vai fazer companhia ou ele vai fazer companhia